Colegas, professor, você sabe que em todos os equipamentos, a gente tem problema, principalmente lá, porque é uma, eu vejo que possui vários dias. Eu tenho que compartilhar com eles, às vezes o vídeo, mas estamos deixando o tempo amanhã, se eu quiser. Estamos fazendo o trabalho da nossa caminhada hoje, e vamos correr com os equipamentos, vai dar mal, né? Estamos fazendo o trabalho da nossa caminhada. Estamos fazendo o trabalho da nossa caminhada. Estamos fazendo o trabalho da nossa caminhada. Obrigado. 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 Obrigado.